Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar pra vocês o vídeo que eu prometi que eu ia fazer pra dar dicas pra vocês de como economizar na hora de comprar o material escolar. Então a gente tá correndo atrás, né, dessa volta às aulas aí dos filhos. E gente, esse ano eu me deparei com uma situação que eu ainda não tinha passado, não com os dois, que era a questão da lista de material cheia de coisas. Eu olhei aquela lista e eu fiquei, tá, muito bom. Agora o que eu faço com esse tanto de material, né? Então eu resolvi pesquisar, resolvi conversar com outras mães que também estavam passando pela mesma situação ou já passaram e eu recolhi quatro dicas preciosas dessas pessoas e vim aqui compartilhar com vocês que talvez ajude vocês na hora de comprar o material escolar dos seus filhos ou então futuramente quem ainda tem filho bebê, quem ainda não foi pra escola. Mas eu acho que vale muito a pena, então se você quiser saber as quatro dicas preciosas pra comprar material, fica aí. Bom, a dica número um que eu dou na hora de comprar material escolar é recicle. Antes de você sair comprando tudo que a escola pediu, dá uma olhada no seu armário, principalmente se o seu filho já é o segundo, terceiro ano dele, né, da escolinha e tal. Dá uma olhada, vê se realmente no armário não tem outras coisas ou mochilas, recicle as mochilas. Eu mostrei pra vocês no vídeo de material escolar dos meninos, vou deixar no card aqui, um link aqui embaixo. Eu reciclei as mochilas dos meninos, a gente deu um belo banho nelas e elas ficaram novinhas, eles vão poder usar esse ano inteiro sem problema nenhum. Então recicla, pasta, vê se você não tem também algumas coisas do seu escritório ou do seu uso pessoal que você não tá usando. Se você for professora como eu, você deve ter bastante coisa, lápis de cor e tal. Tenta reciclar alguma coisa que vale muito a pena. A dica número dois é pesquisa e preços. Gente, isso é sério. Eu, o ano passado, até o ano retrasado, eu sempre comprava material escolar num lugar só, que era uma papelaria e livraria também, então eles têm tudo lá dentro e tal. E eu achava o máximo, achava que eu tava pagando super barato nas coisas, até eu descobrir que não, que eu não estava pagando tão barato assim como eu achava. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com outras pessoas, minha sogra me deu dica, o Lucas. Mas todo mundo foi me falando, ah, e se a gente pesquisar em outro lugar? E se você for em outro lugar? Até que eu encontrei outras lojas, tipo a Calunga, a Lebiscuit, lojas assim grandes, geralmente essas lojas que são grandes, que são lojas de departamento nessa área, né, de coisinhas e que são lojas que têm redes por aí. Gente, sério, vale muito a pena ir atrás dessas lojas e pesquisar os preços mesmo. Leva a lista, anota preço na frente, compara, porque desconto eles não vão dar. muitos descontos, né, esse não é o tipo de produto que eles descontam, porque uma ou outra loja estão cobrando mais barato. Mas você pode fazer essa pesquisa sozinha e descobrir que você tem um jeito de economizar bem. Eu economizei muito comprando só a parte de papelaria, tipo papel crepão, papel isso, papel aquilo, comprando nessa papelaria, porque é onde eles têm, né, eles vendem separado, geralmente a Calunga, por exemplo, vende por atacado essas folhas, então não ia valer a pena, mas eu comprei lá na papelaria de sempre e o resto, caderno, lápis, essas coisas, eu comprei nessas outras lojas e a gente achou que teve uma economia bem grande, assim, de mais de 100 reais de diferença do ano passado, a gente achou que economizou bastante, então acho que vale a pena pesquisar preço, então essa é a dica número 2, que eu acho que é super, super válida. A dica número 3 é um alerta, fiquem de olho nas listas de material escolar em relação à quantidade. Às vezes a gente dá uma olhada lá, muita gente deu risada e viu meu vídeo falando, ah, não sou obrigada, não sou obrigada, porque eu não comprei várias coisas que eles pediram em excesso, porque, gente, quem trabalha em escola, você sabe, você conhece a Moxarifado da sua escola, e você sabe que a maioria das coisas fica por lá. Muita coisa o aluno não chega a usar em excesso, assim, e acaba sendo desperdício, desperdício de material e, principalmente, desperdício de dinheiro. Então fica de olho nas quantidades, veja realmente se é necessário. Uma leitora deixou pra mim que existe agora, né, um projeto de lei ou alguma coisa que um jornal comentou que as escolas não podem mais pedir materiais de uso coletivo, as coisas têm que ser individualizadas, mesmo que eu não sou professora de educação infantil, então eu não sei como é que funciona a dinâmica com eles. Eu imagino que seja difícil, né, você organizar, as crianças não têm muito ainda maturidade pra cuidar dos próprios materiais, mas seria legal, sei lá, organizar de alguma forma, que os pais pudessem economizar, né, e aí caso falte algum material, a escola avisa os pais, os pais repõem. Mas acho que comprar em excesso não é o caminho e muitas vezes eu não caio nessa, eu mando coisas a menos mesmo e vamos ter que conviver com isso. Então fica aí a dica, dê uma olhada direitinho, com o olho um pouquinho mais atento na lista e vê se realmente vale a pena comprar tudo isso de material e se seu filho realmente vai usar. E a dica número 4, não menos importante, eu acho que na verdade é a mais importante, que também é um alerta, é a questão do abuso das escolas, de algumas escolas em relação ao material. Gente, é lei, a gente tá protegido pelo código do consumidor, não pode pedir vários materiais, mas isso daí já tem uma lei, uma lista, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês a lista de materiais que não podem ser pedidos, tá bom? Vocês acessem aqui, deem uma olhada aqui embaixo nas listas. Tem coisa que não pode pedir, por exemplo, que pode ser pra uso da escola de papel higiênico, sei lá, falando do mais absurdo, né, papel higiênico, copinho descartável, coisas desse tipo. Não pode, muita escola pede ainda e é crime. Então, se vocês viram isso aí na lista de vocês, fiquem atentas e vão atrás, porque não é certo. Então, fiquem de olho, tá bom? Então, essas foram as minhas 4 dicas importantes, eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês possam analisar aí direitinho dentro, né, das possibilidades, o que vocês acham melhor e o que vocês podem tirar de cada dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil pra vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma situação de abuso na lista de material, se vocês acharam que na lista dos materiais os filhos de vocês estão pedindo coisas absurdas. Como é que tá? Como é que vocês estão lidando aí com essa situação? É a primeira vez que eu tô lidando com duas listas de materiais tão grandes. Os meninos estão crescendo, o Rodrigo já vai fazer 3 anos, ele vai pro maternal 3. O Bernardo já vai pro infantil 5, o ano que vem, pra primeira série. Meu bebê tá crescendo muito rápido. E conforme vai crescendo, as coisas vão aumentando, né? O material escolar aumenta, eles têm uma demanda maior de atividades, de tudo, né? Então, é a primeira vez que eu tô lidando com isso e tô dividindo com vocês também essas situações que me ajudaram bastante, estão me ajudando e eu espero que possa ajudar vocês também, de alguma forma. Tá bom, gente? Tava com saudade de fazer vídeos. Como vocês podem ver, eu estou aqui com um cantinho novo, né? Um cantinho diferente. Mas eu não vou mostrar ainda meu cantinho porque ele ainda não está pronto. Ainda temos aí coisas que estão prontas e outras coisas que não estão prontas. Então, vou mostrar pra vocês assim que tudo estiver lindo, maravilhoso e prontinho. Aqui vai ser meu novo cantinho de gravação. Eu espero muito que vocês aproveitem junto comigo. Tá bom, gente? Agora eu vou mesmo embora. Um beijo enorme. Se inscreve aqui no canal pra você receber todas as informações. Todas as redes sociais estão aqui embaixo. Eu tô todos os dias lá no Snapchat, sabia? Eu mostro meu dia a dia no Snapchat. Todo dia eu dou um bom dia e uma boa noite pra vocês por lá. Então, se eu não estiver por aqui, vai lá no Snapchat que tá aparecendo aqui. Me adiciona no Snapchat e a gente se vê. E é isso. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.